Então a gente vai falar um pouquinho da palma rosa, do gerânio e do esperminte. Então palma rosa e gerânio são dois óleos essenciais que os novos cadastrados ganham esse mês desde que façam uma compra de pelo menos 125 pontos. Então comprando 125 pontos esse mês, o cadastrado ganha dois óleos essenciais. Então vamos lá falar um pouquinho da palma rosa. Então a palma rosa tem na composição dela também o geraniol, que faz parte obviamente do óleo de gerânio. E olha a quantidade, gente, é muito geraniol na composição da palma rosa. Então ele é conhecido como gerânio indiano, um óleo essencial de aroma realmente muito parecido com o óleo essencial de rosa. E a rosa e o palma rosa são ricos em geraniol. Então conhecido por vários benefícios para a pele e que vai tornar um óleo ideal para incorporar na nossa rotina de cuidados com a pele. Seja a pele do rosto, seja a pele do corpo, que ele é um óleo que vai aumentar muito a hidratação da pele, muito marcas de sinais, rugas, linhas de expressão. E principalmente para cuidar da pele. Pessoas que têm dermatite, outra, vamos dizer assim, irritação na pele, ele ajuda bastante a reconstituir a pele, restaurar a pele. Então a gente pode adicionar esse óleo essencial na nossa linha de produto cuidado com a pele favorita. Pode ser no nosso creme de corpo e mãos, o nosso loção hidratante, ou pode ser no nosso hidratante veragem também, pode usar a palma rosa. É um óleo essencial que não é vendido, então a gente só consegue adquirir nessas promoções que a do Terra faz. Então a gente não consegue adquirir de outra forma. Eu fico louca da vida quando parece no grupo assim, alguém tem óleo de palma rosa para vender e a pessoa vai lá e vende. Meu pai do céu, mas eu não vendo por nada. Porque eu não sei quando vai ter de novo, então eu não vendo de jeito nenhum. E alguns óleos que funcionam bem com palma rosa é o cedro, esse a gente não tem nem aqui, esses dois a gente não tem no Brasil, mas a lavanda e o salvos clareia. Cedro, lavanda e salvos clareia são óleos que funcionam bem aromaticamente e também pelos benefícios, os princípios ativos dos óleos. Então, infelizmente, o cheiro do óleo de rosa é muito parecido com o da palma rosa. E, infelizmente, algumas pessoas, alguns fornecedores de óleo essencial vendem palma rosa falando que é rosa. Então essa é uma das formas da gente identificar aquele óleo que fala que é óleo essencial puro e o óleo de rosa custa 100 reais, 200 reais, é mentira. Um óleo essencial de rosa de 5 ml custa 1.300 reais. Então se você está comprando óleo de rosa por 10, 15 reais, você sabe que é essência, 100% sintética, de óleo essencial isso não tem nada. E quando é um óleo de rosa, muito mais barato do que isso também, mas às vezes é um barato caro, 300, 400 reais, você pode saber que também não é. Que está diluído com óleo de palma rosa ou é palma rosa e está falando que é rosa. O óleo de palma rosa da Duterra vem do Nepal e é um ambiente úmido. Palma rosa é um capim, né, gente? Não a gente fala assim palma rosa, eu imaginava que era uma árvore, depois eu achei que era uma flor, né? E não é um capim mesmo. Ela é da família das gramíneas, né? Da família do capimimão, da citronela e é uma grama alta, né? Até aqui eu coloquei uma foto para a gente entender que é realmente capim mesmo, não tem outra forma. É isso daí que é a nossa palma rosa, mas que tem várias dicas de uso incríveis para a gente melhorar as questões relacionadas a nossas emoções, né? E principalmente a pele, né? Então, a palma rosa, olha, ela é descrita como gentil, poderosa e leal, ela tem um perfume feminino, mas um poder masculino. É por causa dessa bela combinação que a palma rosa pode nos ensinar a lidar com poder e força, mas também com gentileza e amor. Então, tem cheiro suave, mas por baixo a gente consegue detectar uma natureza diferente e mais ocupada. Então, sua maciez cítrica e rosa é, ao mesmo tempo, calmante e nítida, centrando e confortando o coração e a mente e limpando a opressão. A palma rosa permite que você veja os outros e a si mesmo com compaixão, generosidade e amor. Então, é um óleo realmente poderoso e, ao mesmo tempo, generoso, né? Então, as formas de usar, a gente pode difundir para criar uma atmosfera renovadora. Então, a gente pode misturar palma rosa, cedro e pettigrã. A gente pode diluir no óleo carreador para fazer uma massagem relaxante. A gente pode combinar com um sabonete facial para manter a pele com aparência mais jovem, né? Então, essas são algumas dicas de uso da palma rosa. Ai, meu Deus! Eu gravei? Tá gravando, tá? Tá. Que medo! Falar agora do gerânio. Então, o gerânio também é um óleo que tem na sua composição muito geraniol. Tem também citronela, né? Na composição do gerânio. É uma planta extraída da África do Sul. Ela é extraída na sua, sei lá, na planta completa, né? Não é só da flor, não é só disso ou só daquilo. O óleo é extraído da planta por completo, né? Extraído de toda a planta. E os principais constituintes químicos do gerânio é o citronelol, que é um álcool monortepênico que contribui muito para a capacidade do óleo essencial de gerânio e repelir insetos, né? Outro principal componente químico é o geraniol, que também é um álcool monotepênico. E em estudos recentes, os egípcios destacaram que o gerânio, quando ingerido, ele também dá suporte à saúde celular do cólon. Eu até separei aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Esse estudo que teve, tá lá no site americano, falando sobre o geraniol e a saúde do cólon, falando que um dos principais constituintes dos óleos essenciais de rosa e gerânio é o geraniol. E os pesquisadores egípcios publicaram no dia, em setembro de 2015, descobertas de um estudo experimental não clínico, que o geraniol, quando ingerido via oral, afeta positivamente várias vias bioquímicas do cólon. Então, essas vias estão envolvidas na manutenção da saúde das células do cólon. E não surpreendentemente, o gerânio está na composição dos endocrine, né? Que é o nosso detox aí, mais incrível, que do Terra nos proporcionou. Então, um aspecto importante da saúde digestiva é o equilíbrio microbiano no cólon, né? No intestino grosso. Incrivelmente, existe mais de 10 milhões de tipos diferentes de bactéria no cólon. Muitas dessas bactérias são benéficas, algumas não são. Então, esse estudo mostra que o geraniol, sendo ingerido, vai sustentar o equilíbrio microbiano saudável, tá? Então, é um óleo que a gente, às vezes, não usa tanto pela ingestão, mas quem quer cuidar aí desse equilíbrio microbiano no intestino grosso, pode usar o óleo de gerânio usado internamente para trazer essa saúde do cólon, tá bom? Muito bem. Outras dicas de uso do gerânio, né? Então, a gente pode usar como tratamento facial a vapor, né? Fazendo também uma aromoterapia, mas também beleza na pele. A gente pode adicionar uma gota no hidratante para um efeito suavizante, né? Suavizando linhas e marcas de expressão. Ele é ótimo para o cabelo, seco e oleoso. Então, na omectação aí que eu já compartilhei com o pessoal lá no Instagram algumas vezes, gerânio sempre está na minha omectação. Eu faço até uma misturinha de gerânio com alecrim, com cedo, com ilanguilang também. Para quem descolore os cabelos aí, o ilanguilang é excelente para eliminar pontas duplas, restaurar o fio. Então, gerânio está sempre na minha misturinha ali para eu passar óleo vegetal, óleo de coco junto com óleo essencial para fazer uma omectação. Também pode difundir para um efeito calmante, né? No ar e aplicar nos pulsos e tornozelos como repelente natural de insetos. E também a gente pode combinar o óleo de gerânio com anjericão, bergamota, cedro, sal, vetoranja, laranja, limão, laranja selvagem e alecrim, né? Na difusão aí do óleo de gerânio combina bem com esses outros aqui, né? Então, se a gente for pensar, né? Gerânio com anjericão, bergamota, então vai equilibrar as emoções, deixando a gente mais aterrado por causa do manjericão, cedro também é a mesma coisa. E assim vai, né? E o importante é ter um aroma que te agrade, né? Não adianta ter um aroma às vezes, né? Se fazer combinação que deixa o aroma ruim, né? Para você não ter uma boa impressão desse óleo. Outro óleo que a gente veio falar hoje, né? Que foi bem intenso as informações de hoje. O experimento, que é a menta, né? Que é o hortelã verde. Que é o hortelã comum, aquele hortelã que a gente compra no supermercado. Esse é o experimento. Então, a gente pode aplicar ele na escova de dente, para deixar os dentes com, né? A boca com hálito mais fresco. Pode adicionar também esse óleo na bebida, salada de fruta. Ele realmente, gente, é um óleo muito adocicado. Enquanto o hortelã pimenta, ele é amargo, né? Tem aquele fundinho amargo, refrescante, mas amargo. Esse daí, ele é refrescante e docinho. Então, ajuda até mesmo, né? Assim, a ter mais aceitação para crianças, né? É um óleo que não tem aquele frescor exagerado, né? Que deixa a gente com aquela sensação de quente e frio na pele, muito exacerbado. Então, é um óleo que agrada mais as crianças, tá? E é um óleo que, diferente do hortelã pimenta, também não deixa a gente alerta-se, né? Energizado. Ele ajuda mais a acalmar, tá? Então, ele também vai ser um óleo que vai dar suporte digestivo, né? A gente pode adicionar aí uma, duas gotas na água e difundir enquanto estuda para encorajar e aumentar o foco. Então, aqui, ó. Emocionalmente, o experimento traz clareza e promove o senso de foco, combina bem com muitos outros óleos, incluindo lavanda, manjericão e alecrim, para um impulso de confiança, maior clareza mental e um aroma agradável. Espalhe algumas gotas de hortelã pela casa, né? Para aplicar topicamente, diluir no óleo de coco fracionado e adicione o hortelã à loção para as mãos e corpo da Dutera para uma experiência revigorante. Então, o hortelã verde, ele é um pouquinho diferente do hortelã pimenta que a gente conhece, ó. Também peguei aqui no site americano da Dutera, que é o experimento, demonstrou um estudo pré-clínico experimental, um efeito calmante estatisticamente significativo contra o estado de excitação elevado. Então, aquela pessoa que é, vamos dizer, os TDAHI, né? Que tem hiperatividade, o esperminte foi bem usado. Isso contribui para a crença que o hortelã pode apoiar o funcionamento saudável do sistema nervoso. E para saber mais sobre o carbone, que é uma das moléculas da composição do esperminte, a gente tem mais informações no blog de ciência da Dutera americana. Óleos que funcionam bem com o hortelã pimenta, com hortelã verde, lavanda, alecrim, manjericão, hortelã pimenta, eucalipto, para difusão. Também tem aqui, ó. A hortelã, ela é mais suave e doce, uma ótima opção para crianças ou para as pessoas com peles sensíveis. Alguns dos principais constituintes do hortelã incluem a carbona, que pode apoiar a saúde do sistema nervoso, e o limoneno, que é responsável pelos benefícios dos óleos cítricos, nenhum dos quais está presente em grandes quantidades no hortelã pimenta. Então, a composição do hortelã pimenta, a gente, é mais mentol e mentona. E aqui no esperminte, a composição maior é dessa carbona, que é responsável por deixar a pessoa, por apoiar o sistema nervoso central, deixando a pessoa mais estável, mais tranquila. E também tem um pouquinho de limoneno. Então, se a gente for ver aqui, na parte química desse óleo, tem muito mais carbono e um pouquinho de limoneno, por mais que seja hortelã, não tem nada a ver com hortelã pimenta. E os princípios ativos, os principais benefícios também, são totalmente contrários. Extraído lá na nossa Índia. Muito bom! Esses foram os três óleos. A gente nunca falou de tanto óleo ao mesmo tempo, mas esse mês tem tanto óleo sendo dado. A gente nem falou da cúrcuma, né? Deixar a cúrcuma para o sábado aí, para a gente falar no sábado da cúrcuma. Apesar que nesse sábado, vamos ver como é que vai ser, se a gente vai ter aula no sábado mesmo, ou se vai ser na segunda, porque começa o minicurso. E, normalmente, de manhã, eu ainda estou incluindo algumas pessoas no grupo, principalmente agora, que é a primeira vez que a gente vai fazer o minicurso pelo WhatsApp. Normalmente, a gente fazia pelo Telegram. Então, Telegram, se a pessoa entrou um dia depois, dois dias depois, não tinha problema, porque ela conseguia ter acesso a todo o conteúdo. Agora, no WhatsApp, não. Entrou, entrou. O que não entrou, infelizmente, fica para a próxima, porque a gente não vai repostar o conteúdo. Então, a gente tem que garantir que, antes de eu fazer a primeira postagem, todo mundo esteja no grupo. uma coisa muito importante. Quando vocês fazem a inscrição, pelo link que eu divulguei hoje, vocês fazem a inscrição e vai receber um e-mail com a confirmação da inscrição. Nesse e-mail que tem o link do grupo. Deixa eu até ver aqui, que eu nem reparei. Alguém já entrou no grupo. E aí, vocês vão entrando no grupo e o grupo não vai ter nada escrito mesmo, não. Ah, tem gente entrando, muito bom. A gente não vai colocar nada no grupo mesmo, não. Só na sexta-feira, tá? Que a gente vai colocar. A gente vai entrar no grupo ali só para os participantes irem se posicionando no grupo. Mas fiquem de olho, principalmente, nos seus convidados. Por quê? Porque eles fazem a inscrição e não clica. E não clica no... Como é que fala? E não clica no link, né? Na confirmação. Isso. Não clica no link lá no e-mail. Aí ele não entra no grupo. Entendeu? Então, só presta atenção em quem você convidou para falar. E aí, você já entrou no grupo? Para ver. Porque, olha só, a gente já tem 40 inscritos. Hoje foi o primeiro dia. E só tem 16 pessoas no grupo. Entendeu? Então, as pessoas, elas se inscrevem, mas não entram no grupo. Então, me ajuda com isso aí. E por que eu faço inscrição, gente? Para a gente depois ter controle, né? De quem participou, de quem não participou. Da gente depois também conseguir fazer ações com essas pessoas, né? Então, é uma informação importante, né? Que a gente tem das pessoas que estão comprometidas, querendo saber. e a gente pode fazer, às vezes, a ação, né? De LRP aqui, ou de cadastro de novo. Então, é informação importante que a gente tem das pessoas que participam de cada turma do minicurso, né? Mas me ajudem aí a direcionar as pessoas para o grupo, tá bom? Então, a palavra final da última aula de hoje vai ser conclusão, né? Então, a palavra de hoje, conclusão. E aí, na semana que vem, no próximo... Na próxima segunda, a gente confirma a participação, né? De quem ganhou os prêmios, né? Porque a pessoa pode assistir o gravado ainda. Então, a gente vai divulgar na próxima segunda-feira quem foram os beneficiados por esse ciclo, tá bom? Mais um recado, principalmente para os consultores. Hoje, a gente anuncia aqui que no mês de abril a gente vai fazer um desafio de 21 dias. E esse desafio começa amanhã. Eu vou postar no grupo de mentorias como que vai funcionar esse desafio. Não vou criar outro grupo para isso, tá, gente? Porque a gente já está lotado de grupo. Então, quem está participando da mentoria já vai ter no grupo de mentoria também informações sobre o desafio. E quem não está participando da mentoria me fala que eu vou incluir no grupo de mentoria. Não tem problema nenhum, porque ali a gente não fala nada de que seja segredo. Mas, para quem não está fazendo mentoria, o conteúdo da mentoria não vai fazer sentido para você porque a gente já está na nossa quinta aula. Então, não faz sentido, né? Mas eu vou postar ali durante esses 21 dias as nossas ações semanais, tá? Então, por que a gente está fazendo isso? Por alguns motivos. Um deles é que... O que o BOGO causou na nossa equipe o mês passado? Um resultado, o melhor resultado do ano, né? Às vezes, o melhor resultado dos últimos meses. E por que isso aconteceu, gente? Não é porque teve promoção. Porque se a promoção existe e ninguém divulga, não tem resultado. Então, assim, a promoção é um gatilho para te fazer agir e principalmente porque é uma promoção de 24 horas. Então, se você não toma a sua decisão no dia, você perde a oportunidade, né? Então, essa sensação de urgência também gera uma ação mais massiva na nossa atividade, né? Vou parar de gravar aqui porque... E aí